Música Y Um And W Baby hat bang. O que é que você vai me obedecer? Que a minha intenção é que você vai me arrecer Essa dança nova de jeito para pisar E de Jesus, como a piscina vai dançar O que é que você vai me arrecer? Que a minha intenção é que você vai me arrecer Essa dança nova de jeito para pisar Alma, a te queira o acab de tão amanhã está Biggie, happy, happy, happy Biggie, happy, happy, happy Fiquem e Girlmen duele agir Biggie, happy, happy, happy Para bem, deixe de fazer! É por isso eu fio, tá bom, Gatinho, 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 Gatinho Gatinho, 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 Gatinho Música